Galera, eu comprei tudo, 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 tudo dessa nova atualização e botei nessa casa E se você quer acompanhar eu comprando todos os itens e colocando nessa casa aqui, meu querido Se inscreva no canal também e não pula o vídeo até o final, bora! É galera, atualização Ano Lunar no PKXD, incrível, né? Olha lá o Pogos, uiiiiiii Pum! Cara, que bonito, nossa, explodiu aqui, véi! Cê é louco, véi! Mas vamos lá, ó, mais um, mais um, mais um, uiiiii Pum! Muito bom, não é mesmo? Ah, gostei demais, meu querido, muito bom essa atualização, cara Ó, muita novidade, muita novidade, muitos itens novos E eu, hoje, isso mesmo, eu falei, eu falei e avisei vocês Galera, se inscreve, ativa o sininho Porque eu vou tá fazendo um vídeo comprando tudo Tudo, 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 tudo Vou gastar, eu tô com 8 mil gemas, não é mesmo? Mano, eu vou zerar, tenho certeza Eu vou acabar com as minhas gemas É, nesse vídeo vai ser pesado demais Então, meu querido, já deixou o like? E deixou o like? Comenta ali embaixo Guter, eu deixei o like E também aproveito pra deixar também um comentário Tô aqui, Guter, porque a tropa do Tô aqui, Guter Cadê? Cadê vocês? Todo mundo entrou nessa brincadeira Então, comente aí também Vou até me sentar aqui agora Que é o seguinte, galera Eu vou abrir aqui Uh, vamos lá Vamos começar Ó, galera, tem 11 dias ainda pra comprar, tá? Eu já vou tá comprando Eu tô agoniado, eu quero comprar já esses itens aqui Então, vamos lá Que eu não tenho ainda Bom, tem o Dragon Bird e o Tiger Bird Mas, eu vou comprar ele mais baratinho Que é os dois juntos, né, galera? Então, vamos lá Vamos começar com esses daqui Top demais, velho Eu tô até feliz, velho Uh, ganhei um Agora ganhei o outro Uh, mano, eu vou ter que ver Não, eu vou ter que ver Tem que testar antes Pera aí Pera aí, pera aí Pera aí, quero testar Cadê os caras? Ai, tá aqui Qual que eu vou, qual que eu vou Ai, eu vou ver, Guter Ai, que lenda Olha isso Uh, mano do céu Tá, beleza Comprado Olha, ele dá um salto maior Ele é rápido, velho Qual que será que é o mais rápido? Eu acho que é o verdinho Qual será o mais rápido? Vou fazer um vídeo sobre isso Vou fazer um vídeo sobre isso Vamos lá Vamos continuar comprando aqui Ó, já tenho só 7.500, hein Vamos continuar Tem o estilo Dragão Lunar Tem o estilo Tigre da Água E tem o Luke, né Claro, claro, né, galera? Vou comprar esse aqui, né Esse que tem em todos, né Por quê? É o mais barato Tem 40% de desconto O que é desconto, Guter? Ele fica mais Vamos dizer assim, ó Pra vocês terem uma noção melhor 135 mais 130 Dá 265 E aqui dá 220 Viu? É mais barato Sai mais barato, entendeu? Então, bora lá Comprar aí 1 e 2 e 3 e 4 e... Comprei Uh, que mochilinha bonica, cara Vou usar só essa mochila agora, velho Na moral Vamos ver a próxima Fone de ouvido Muito estiloso de dragão Tem um óculos de dragão Temos a sapatinha de dragão Também tem o cara que... Mano Não, eu tenho que dizer o parabéns Parabéns PK-XD Ficou muito legal essas roupinhas Estão demais Estão cada ano melhor Não vai dizer, galera Cada ano está melhor o PK-XD Com mais novidades Com muita... Muitos itens também Muitas casas Saiu casa nova aí, né, galera? Já soltei vídeo pra vocês das casas novas E olha só Luvinha aqui Ó Cara, muito legal Uh, que estiloso, velho Azul, gostei Gostei, gostei Mas... Vamos lá Que eu quero testar aqui A roupinha do dragão Eu gostei mais a do dragão Vou botar a roupinha do dragão aqui Cadê essa roupinha do dragão? Aqui Ui Mano, ficou a minha cara, vai dizer Ficou perfeito Ficou a minha cara Não, não, não Perfeito Essa roupinha já era pra mim Tá ligado? Peraí que eu tenho que botar o look todo, man Peraí Ué, cadê a luvinha? Ui 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 Mano Peraí, peraí Só tem a luvinha do... Desse aqui Não tem... Ah, peraí Tem alguma coisa de errado aqui Pronto Agora sim Estou totalmente dragão, velho Gostei demais, cara Gostei demais, mano Peraí Peraí Ah, tive uma ideia agora Se liga Faltou meu fone, né? Mas tem um capacete aqui, ó Que liga de... Agora fica perfeito, vai Olha isso Credo Agora virei um super dragão Só que um dinossauro Ah, vai dizer que não ficou bom Ah, gostei Tá, eu vou tirar, vou tirar Vocês não gostaram, né? Comenta aí se esse capacete ficou legal ou não Mas eu vou botar o fonezinho Porque o fone também é do dragão E agora... Uou Ele só... Olha o que o... Olha o que ele faz Ele solta um fogo aqui Muito legal Mas qual vocês gostaram, galera? Vocês... Uh, olha o sapatinho também Faz um passinho aqui Legal, legal Gostei também Mas vamos lá Vamos que tem mais coisas pra gente comprar ainda Não acabou ainda Também tem os lançadores aqui Vou comprar Vou comprar também Falei que ia comprar 320, galera Uh Vamos lá Vamos lá Comprei os dois lançadores O lançador do gato Né? O tigre Eu acho que é o dago E tem... Cara Eu gostei muito do dragão Eu gostei demais Demais, 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 demais Do... Do diagrama aqui Dragão, dragão Não O Guter tá falando até errado, meu Vamos lá o que acontece aqui Ui 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 Cara, muito legal Piu 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 Muito bom Muito, 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 muito bom Vamos lá Que tem mais itens E agora sim Os últimos itens E você já deixou o like? Se inscreveu no canal? Cara, se inscreve Tem vídeo todo dia aqui no canal, meu querido Todo dia tem vídeo aqui no canal Já pensou? Vamos lá Temos aqui Esse pacote Jardim Harmonioso Tem o Jardim Próspero E tem o conjunto E tem o conjunto Harmonioso Eu acho que esses dois aqui são um diferente do outro Tá, galera? São mais de um, ó Porque tem o conjunto próspero E a Jardim Próspero E o Jardim Harmonioso E aqui, ó Conjunto Harmonioso E tem aqui O pacote Ah, buguei agora Agora eu buguei Agora é muita coisa Vamos comprar isso aqui primeiro Que é de 20 mil moedinhas Tá? Esse pacote de 20 mil moedinhas Vamos lá Ganhamos um item pra casa Uma caminha Ué, tem uma caminha E tem outra caminha Tem duas camas ali Interessante Um item pra casa Um panda Pra de Cara, ficou muito bom isso aqui E o item pra casa também Cara, gostei Essa árvore aqui Eu vou usar ela quase sempre Eu acho que eu vou botar essa árvore agora Ó, o dragão Tem isso aqui Pra decoração também Que eu acho que brilha Ué Ué, eu comprei? Ué, como assim? Ué, dá de comprar duas vezes Olha só Que buguei esse, véi O que que tá acontecendo, PK-XD? O que que tá acontecendo, PK-XD? Duas vezes Ai, descontou duas vezes Meu Deus do céu Fui trollado Gastei Gastei 40 mil, véi E não saiu ainda Tá, eu vou comprar Mano Mano do céu Mano do céu Vamos lá Pacote harmonioso Cara, muito legal Esse aqui Vou querer Lógico Instalar já Mais outra caminha Ó, isso aqui Isso aqui Eu já passei, né O Guter passou O Guter é nervoso Passou, mas tem um item ali fora Tem um item Jogados por aí, né, galera Pra gente ver Como é que funciona Como é que ele é Pra depois a gente comprar Já perceberam isso É, olha que bonitinho isso aqui Olha só Ué, ele continua aqui Eu acho que esse pacote aqui A gente pode comprar Quantas vezes querer, né Porque daí você pode Decorar sua casa Com quantos itens Querer Então, vamos dar um pulinho Lá na casa agora E ver esses itens Chegamos Então, vamos dar uma olhadinha Olha só Olha só Temos um escorregador Ui Muito legal Eu falei O PKCD Tá atualizando Muita coisa, galera Só tinha um escorregador Assim Lá na casa Do Papai Noel Bom, temos aqui Isso aqui Que você pode entrar Aqui Como é que faz pra entrar É só assim Ah, não É assim, velho Olha isso, velho Água é quente Água é quente, velho Que da hora Temos aqui também Nesse lado Os itens pra casa Esse aqui Não dá de fazer nada Achei que dá De fazer alguma coisa Aqui é a caminha Né, muito legal Ué, a caminha Isso aqui é o que? É pra pessoa subir? Puxi Puxi Ah, dá de subir Ah, não dá não Aê Boa, deitei Ó, qual é a cama melhor? Cara, essa cama aqui Mas essa aqui Parece ser mais confortável, né Esse negócio é muito gigante Aqui pro cabeça, velho Olha isso A pessoa fica praticamente em pé Mas vamos lá Temos aqui o pandinha O que acontece com ele Uh, ele dá Uh, que delícia Muito bom Aqui Não acende assim Achei que acendia, né Aqui a cadeirinha Que tem lá fora já Quem sabe Quem tá ligado sabe Que lá na pet tem essa cadeirinha aqui Temos aqui um fogão Que dá o que? Um doce também É E aqui temos mais o que? Aqui dá de botar algum item em cima Esse aqui dá de subir? Ui Mano Bah, eu queria fazer isso, velho Olha isso Olha isso Olha isso Uou Ué, tá bugando a tela um pouquinho, hein Tá bugando um pouquinho a tela, hein, velho Mas vamos lá O que que temos aqui? Temos o porquinho Que dá pra... Ui Que isso? Tá bugando tudo Tá bugando tudo, velho Mas isso aí dá a minha idade de brincar no porquinho E esse aqui Eu não sei o que que faz isso aqui Isso aqui não faz nada Ele só é assim Mas esses são os pacotes, né, galera Se vocês querem ver mais Guter, mostra tal pacote Eu mostro todos pra vocês, tá bom? Quero agradecer a você que assistiu até o final Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, né, galera Mas ficou muito divertido Porque eu mostrei todos os pacotes pra vocês E eu vou falar pra vocês, hein Compre um pacote o mais rápido possível Mas temos 11 dias ainda Se você quer ganhar muitas gemas Fiquei no botão aqui embaixo Tem um vídeo que eu falo de uma conta grátis Uma conta grátis Que você vai ganhar gemas e moedas nessa conta Demorou? É isso, então, pessoal Muito obrigado a você que assistiu até o final Um beijão e até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau